O dia hoje vai ser o fresco, ventando, um friozinho em termos de sertão, isso eu já percebi, afugenta os pássaros, não sei porquê, mas agora apareceu ali um casal de cardeal, galo de campina, e lá no canto tem um tico-tico, também está aparecendo em volta e meia aqui as pombinhas, lá tem um, então é isso, porque esse tempo assim, os passarinhos somam, não sei o que é, mas vão chegar, vão chegar com certeza, já chegaram aí, o galo de campina, olha que coisa mais linda, tico-tico, olha o tico-tico, dois, um tico-tico e uma pombinha, está chegando mais uma pombinha lá, É isso aí, só está começando, só está começando, coloquei milho, e os bichinhos estão chegando, hein, lá ó, tico-tico e dois cardeais, galo de campina, E as pombinhas são briguentas, só fica brigando, meio de ficar comendo, tranquilo não, lá tem um tico-tico, ó, os cardeal comeu e caiu fora, comeram e caiu fora, Quem? Quem estão cantando aí para o lado? Vamos lá pombinha, uma fica procurando a outra para brigar, Manhã fresca no sertão da Bahia, ventando bastante, Esse pombinha aparecer, tem uma 5 aqui no chão, ó, Vamos lá na frente, ó, É isso aí, O tico-tico continua lá, ó, O tico-tico continua lá, ó, Obrigado.